Você sabe como funciona a assinatura ilimitada do Estratégia Concursos? Meu nome é Guilherme Machado, eu sou autor do blog Quero Passar em Concursos e eu vou te falar uma coisa, praticamente todos os dias eu recebo lá no blog e aqui também no canal várias perguntas sobre o funcionamento dessa assinatura. E pra acabar com essas dúvidas, de uma vez por todas, eu fiz uma assinatura ilimitada do Estratégia Concursos e nesse vídeo eu vou revelar pra você como ela é por dentro. Eu vou abrir a minha área do aluno bem aqui na sua frente. Depois de assistir esse vídeo, até o final, eu te garanto, você não vai mais correr o risco de fazer uma assinatura e depois se arrepender, porque você vai saber exatamente o que você está comprando. Mas antes de começar eu já te peço, já clica no joinha, já deixa um like, aproveita e também se inscreve no canal. Então vamos lá, vamos aqui pra tela do meu computador que eu vou te mostrar como é a assinatura por dentro. Bom, então vamos lá. Tô aqui no site do Estratégia Concursos, agora eu vou fazer aqui, primeira coisa, o login na minha área do aluno, tá? Vim aqui em Minha Conta, digito meu e-mail, senha, clico em Entrar. Pronto. Depois que você fizer a sua assinatura limitada do Estratégia Concursos, é essa tela aqui que você vai ver, beleza? Do lado esquerdo aqui, nós temos os principais produtos e ferramentas que fazem parte da sua assinatura, tá? Eu vou passar rapidamente por cada um deles pra que você saiba como funciona. Então vamos lá. Primeiro passo, que dentro da sua área do aluno é o seguinte, você vai clicar aqui em Assinaturas. Então, produtos matriculados. Você não está matriculado em nenhum produto. Então, primeira coisa, você precisa se matricular nos cursos do seu interesse, tá? Você pode vir aqui e procurar por um curso específico, ou você tem uma lista aqui embaixo com todos os cursos que fazem parte da sua assinatura. São mais de 9 mil cursos, tá? Você pode navegar aqui pelas páginas. Olha aqui, nós temos 459 páginas de curso, tá? Cada quadradinho desse aqui é um curso. Então, tem curso pra caramba, você não vai mais precisar preocupar e comprar curso tão cedo, beleza? Então vamos lá, vou te mostrar na prática como é esse procedimento de matrícula. Vou vir aqui em Pesquisar, tá? Eu quero fazer um curso pro TJMG. Digitei aqui TJMG, cliquei em Pesquisar. Pronto. Apareceu aqui uma lista com todos os cursos disponíveis pro TJMG, tá? Cada quadradinho desse aqui é um curso. Vou me matricular em um deles. Vou querer pacotaço, pacote completo, mais o passo estratégico para o TJMG. Vou me matricular nesse aqui, porque esse aqui tem um passo estratégico, e eu vou te mostrar lá na frente o que é o passo estratégico. Cliquei no botão azul Matricular. Abriu essa tela de confirmação aqui, eu digito Coruja. Clique em Confirmar. Pronto. Já estou matriculado no curso pro TJMG, já tá aqui na minha área do aluno, beleza? Mas eu quero me matricular em mais cursos, afinal, assinatura é limitada. Então vamos lá. Quero TRF3. Pesquisar. Lista de cursos para o TRF3. Vou pegar o primeiro aqui, analista, judiciário, área judiciária. Matricular. De novo. Coruja. Confirmar. Pronto. Tá aqui o TRF3 também na minha área do aluno. Mais um. INSS. Pesquisar. Lista de cursos para INSS. Eu quero pacote completo pra técnico de seguro social. Matricular. Coruja. Confirmar. Pronto. Já tá aqui na minha área do aluno. Também já estou matriculado no curso para INSS. Aí aqui surge uma polêmica. Você viu que eu fiz matrícula em três cursos? Pois é. O sistema só permite que você se matricule em três cursos ao mesmo tempo. E aí o pessoal fala, ah Guilherme, então assinatura ilimitada do Estratégia com Cursos não é ilimitada porque eu não posso utilizar todos os cursos? Pode sim. Sabe por quê? Você pode vir aqui, clicar em desmatricular e se matricular em outro curso, colocar outro curso aqui no lugar, quantas vezes você quiser. Não tem nenhuma limitação. Você retira um curso e inclui outro, quantas vezes quiser. E é muito simples, rápido e fácil de fazer isso. E eu vou te mostrar na prática como é que você pode fazer isso. Beleza? Vamos lá. Eu não quero mais fazer INSS, quero retirar aqui da minha assinatura ilimitada. Cliquei em desmatricular, tela de confirmação, coruja, confirmar, pronto, saiu o INSS. Vou colocar outro no lugar dele. TRF4. Pesquisar. Vou pegar aqui esse aqui também, análise judiciária, área judiciária. Matricular, coruja, confirmar. Pronto. Saiu o INSS, tá aqui TRF4. Você viu que eu levei menos de um minuto pra fazer isso, tá? Então, não vejo motivo pra polêmica. A assinatura é, sim, ilimitada. Porque, repito, você pode retirar, fazer esse procedimento que eu fiz agora de retirar um curso e incluir outro, quantas vezes quiser. Outra coisa, quem consegue fazer mais de três cursos de estratégia, ao mesmo tempo, é humanamente impossível. Na época que eu estudava, eu tinha muita dificuldade de terminar um curso de estratégia, porque o curso é muito completo, o PDF é muito grande, são muitas videoaulas. Então, já é difícil terminar um curso. Imagina três ou mais cursos. Não dá, é humanamente impossível. E você acaba perdendo o foco, estudando, fazendo muitos cursos ao mesmo tempo. Não. Escolhe um ou dois cursos aí, foca neles e pronto. Não tem razão pra polêmica. Você vem aqui e faz esse procedimento quantas vezes quiser. Beleza? Então, vamos continuar? Vou te mostrar agora como é um curso por dentro, tá? Vou abrir bem rapidinho pra que você conheça também essa plataforma do aluno. Vou pegar esse aqui do TJMG. Cliquei sobre curso, apareceram aqui todas as matérias, tá? Tá aqui todas as matérias para o TJMG. Estão aqui. Beleza? Vou escolher aqui a primeira, Direito Constitucional. Cliquei sobre a matéria. Aqui tá a lista de aulas que já estão disponíveis, beleza? Vamos aqui, aula 1. Pronto. Essa é a aula 1, ela é sobre Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Logo aqui tem a videoaula, né? Você pode assistir essa videoaula aqui na área do aluno ou baixar a videoaula também pro seu computador. Logo abaixo da videoaula, nós temos vários recursos muito interessantes. Vou te mostrar rapidinho como funciona cada um desses recursos, beleza? Aqui embaixo também, aqui eu te falei agora que você pode baixar a videoaula. Só clicar aqui, escolher a resolução. Clicou aqui, já vai fazer o download da videoaula pro seu computador. E aí essa videoaula é sua pra sempre. Outro recurso interessante, você pode clicar aqui e baixar o áudio dessa videoaula, tá? E aí você escuta esse áudio no trânsito, quando você estiver tomando banho na academia, você vai utilizar esse tempo. Pode clicar no Vale, professor de Direito Constitucional. Vamos agora, nesse vlog, falar sobre a... Pronto. Vou dar um pause aqui pra, continuando aqui, você pode baixar o áudio, tá? Dessa videoaula pra escutar onde e quanto quiser. O download é ilimitado, tá, das videoaulas, você pode baixar todas as videoaulas pro seu computador pra estudar quando você quiser. E aí elas serão suas pra sempre, tá? Só clicar aqui em baixar. Continuando, vamos lá, vamos pras ferramentas. Primeira coisa, cada aula dessa aqui tem um resumo em PDF disponível embaixo, tá? Você clica aqui, já vai abrir o resumo da videoaula em PDF. Olha que legal. Esse PDF aqui tem uma página, tá? Tem o resumo todo dessa aula aqui, em uma página, então é muito interessante. Não precisa se preocupar em fazer o seu próprio resumo. Tá tudo aqui, beleza? Continuando aqui com os recursos dessa aula, logo abaixo aqui também nós temos os slides. Você pode baixar esses slides. Os slides que o professor Ricardo Vale utilizou aqui na aula dele, você também pode baixar pro seu computador. Clicou aqui, já vai abrir os slides. Tá aqui, ó, também em PDF. Você vai lá e baixa tudo pro seu computador. Continuando, você pode baixar o PDF, tá? Aqui tem a videoaula, PDF aqui é chamado de livro eletrônico. Você clica aqui, baixar livro eletrônico, já vai carregar o PDF dessa aula aqui, ó. Tá aqui, ó, livro eletrônico. E aqui o PDF completinho, tá? Dessa aula aqui do professor Ricardo Vale. Então você vai lá e baixa o PDF. Então, como eu te disse que as videoaulas você pode baixar de forma ilimitada pro seu computador, com PDF é a mesma coisa, tá? Você também tem direito a download ilimitado de todo o material em PDF de todas as aulas, beleza? Outro recurso aqui que eu achei fantástico nessa assinatura ilimitada é que você também tem acesso aos mapas mentais, tá? De cada aula dessa aqui, tem um mapa mental disponível aqui embaixo. Isso, mapa mental, se você não sabe, é um recurso que ajuda muito a revisar e memorizar a matéria de forma definitiva. Quer ver como é o mapa mental na prática? Clicou aqui, vai abrir o mapa mental, tá aqui, ó. Ferramenta que dá muito trabalho de fazer, tá? Você perde muito tempo fazendo. Você gasta realmente muito tempo pra poder fazer um mapa mental como esse aqui. Aqui não. Tá tudo aqui mastigado, prontinho pra você o mapa mental na sua área do aluno, beleza? Não precisa preocupar, só clicar aqui em baixar esse mapa mental em PDF pro seu computador. O material também é seu, beleza? Por fim, nós temos aqui também um fórum de dúvidas, tá? Cada aula dessa aqui tem um fórum de dúvidas. E aí nesse fórum de dúvidas, você vem aqui, ó, enviar pergunta, digita aqui sua pergunta. Pode anexar algum arquivo aqui se você quiser. Clicou em salvar, pronto, sua pergunta já vai lá pro professor, beleza? E aqui também você pode aprender com as perguntas de outros alunos, que outros alunos fizeram. Porque às vezes a sua dúvida também já é a mesma dúvida de outro aluno. Ele já fez a pergunta, você vem aqui, infiltrar perguntas, escolhe uma aula. E aí você, aqui no caso aqui não tem nenhuma, mas se tivesse, iria aparecer a pergunta de outro aluno e a respectiva resposta, beleza? Então essa aqui é a tela, vídeo aula, um PDF aqui é só enviar e baixar, livro eletrônico, pronto, beleza? Vamos continuar? Agora eu quero te mostrar o passo estratégico, tá? O passo estratégico é uma ferramenta muito interessante pra revisão. É um material em PDF voltado pra revisão. É um PDF bem mais enxuto, tá? Ele é composto pelo resuminho com os pontos mais importantes. Também eles fazem uma análise em estatística da matéria. E com base nessa análise eles colocam aquilo que é mais cobrado em prova nesse PDF. PDF também tem questões, simulados, enfim. É um PDF realmente voltado pra revisão. Antes o passo estratégico, ele estava disponível somente na assinatura de dois anos, tá? Agora não. Assinatura de um ano também tem direito ao passo estratégico, que é muito interessante. Então vamos lá. O passo estratégico é como se fosse um curso separado, tá? Só que o curso voltado pra revisão. Você viu que eu comprei aqui o pacote completo TJMG. Estão aqui as aulas pro TJMG. Também separado aqui. Como o meu pacote incluiu o passo estratégico, vai aparecer aqui, ó. TJMG, passo estratégico. Tá aqui, ó. Tribunal de Justiça, passo estratégico, tá? Eu fui lá em meus cursos, aqui, ó. Processar o passo estratégico, eu fui nos meus cursos, apareceu essa tela aqui. Primeiro aparece nos cursos completos. Fui descendo a tela aqui. Pronto. No final aqui aparecem os passos estratégicos. Vamos ver como é um passo estratégico? Tá aqui, ó. Todas as matérias têm um passo estratégico. Cliquei aqui em direito constitucional que a gente viu naquela aula, tá? Vai abrir aqui uma lista com todas as aulas disponíveis. Então, cliquei aqui em aula 1, tá aqui, ó. Tem o PDF com o resumo daquela aula. Tá aqui, ó. E assim vai. Todas as aulas têm um resumo com o passo estratégico, que é, repito, o passo estratégico material voltado pra revisão, beleza? Então, na hora que você for fazer a sua matrícula em um curso, procura sempre pelo pacote completo mais o passo estratégico, que esse passo estratégico aqui vai te ajudar muito na hora da revisão. Tá aqui, ó. Passo estratégico. Você também pode baixar esse PDF pro seu computador, tá? Tudo aqui, você pode fazer o download, o material é seu pra sempre. Então, aqui, ó. Análise estatística. O assunto direitos e deveres individuais e coletivos. Ele foi cobrado em 15,4% das questões, tá? E aí, como tem uma incidência muito alta, eles focam nessa matéria aqui, nesse conteúdo. E que sim, vai pra todos os demais conteúdos da sua prova ter uma análise. E aqui o PDF pra resumo também com muitas questões. É um material muito interessante. Então, vamos continuar. Logo aqui embaixo, a gente tem também as trilhas estratégicas. Você tem várias trilhas aqui. Você escolhe uma e também faz sua matrícula, tá? Vamos lá. Tem aqui, eu vou pegar uma trilha aqui pra que você saiba como ela funciona. Trilha estratégica para TRF3. O que que é essa trilha estratégica? É o seguinte. Um coach lá do Estratégia Concursos, ele vai te pegar pela mão e falar aqui. Vem cá. Eu vou te ensinar a estudar da forma correta pra que você consiga ser aprovado no menor tempo possível. Pra isso, eu vou te passar tarefas semanais do que você deve estudar, em qual ordem você deve estudar, quanto tempo você deve estudar de cada matéria. É muito legal. Facilita muito o seu trabalho, tá? Tem aqui o passo estratégico para o TRF. A trilha estratégica, desculpa. Para o TRF3. Você vem aqui. Essa trilha estratégica é em PDF, tá? Ele vai te passar o coaching aqui. Cliquei aqui, ó. Trilha estratégica. Então, tem aqui, ó. Aqui o coaching vai te passar tudo o que você deve estudar em cada semana. Você tem tarefas semanais. Outra coisa, você também tem uma comunidade exclusiva pra alunos no Telegram com o coaching lá presente. Nessa comunidade lá do Telegram, você não conhece o Telegram como se fosse um WhatsApp, tá? Só que permite um grupo com um número maior de pessoas. Por isso, eles usam o Telegram. E aí, nesse Telegram, vai ter lá você, os coaches do Estratégia Concursos e vários outros alunos da mesma trilha estratégica. E lá os coaches também vão te passar orientações, vão te passar dicas, tá? De tudo que você deve estudar. Realmente vão te pegar pela mão e vão te guiar passo a passo nessa trajetória, desde o começo até a aprovação. Vamos ver uma trilha aqui. Trilha 1, técnico TRF3. As trilhas lembrando. PDF, mais comunidade do Telegram, tá? Abrir o quê? Uma trilha. Vamos ver aqui, ó. Tarefa. Você tem tarefas. O que você deve estudar? Tudo mastigadinho, tá? Estuda isso aqui. Tarefa 2. 2A, 2B. Olha aqui. Tudo que você deve fazer. Tarefa 2. Resolver a bateria dos exercícios no TEC. E tal. E assim vai. Todas as tarefas. Tá tudo aqui mastigado. Tudo que você deve fazer. Sua programação semanal de estudo. Um coach te entrega isso. E isso faz parte. As trilhas estratégicas já fazem parte da sua assinatura. Não precisa pagar nada a mais por isso. Outra ferramenta interessante aqui do lado esquerdo. Monitorias. Você tem aqui. Quem faz parte da assinatura tem direito a monitorias ao vivo e diárias, tá? Clicou aqui em monitorias. Já abre o calendário. E aí você acompanha aqui qual monitoria que vai ter no dia. Por exemplo, no dia 2 ou 5, monitoria receita. Dia 3, Ministério do Trabalho. E assim vai. Todo dia tem monitoria. Você pode acompanhar aqui. Ah, mas Guilherme, eu não consigo acompanhar ao vivo. O horário é ruim pra mim. Eu trabalho o dia inteiro. Não tem problema. Vem aqui embaixo. Cursos de monitoria. Essas monitorias ficam gravadas. E ficam disponíveis aqui pra você. Tá? Tá aqui, ó. Cliquei aqui em monitoria. Vou te voltar aqui pra te mostrar. Eu cliquei aqui em monitorias. Escolhi aqui, ó. Monitorias para tribunais 2019. Cliquei. Apareceram todas as monitorias que estão disponíveis. E tá aqui a videoaula. O que é uma monitoria, Guilherme? É também uma orientação com o coaching, tá? Com os profissionais especialistas lá de estratégia concursos. Eles vão te dar, no caso aqui, ó. Ciclo de estudos inicial para o TRF3, tá? Para tribunais, desculpa. Tá aqui, ó. Ciclo de estudos iniciais. Então, o coaching lá de estratégia vai te passar. Olha aqui, ó. Primeira situação lá dos concursos de tribunais. Olha aqui, no caso aqui, ele vai te passar por onde você deve começar a estudar para concursos de tribunais. Então, essas monitorias também ajudam muito. Outra ferramenta, simulados, tá? Você sempre tem acesso a simulados inéditos e exclusivos da estratégia concursos. Ó, tem aqui, clicou em simulados aqui também do lado esquerdo. Já abre o calendário com a agenda de todos os simulados que você vai fazer. Se você perder algum simulado, também não tem problema. Fica tudo disponível aqui embaixo, ó. Simulados de tribunais, área judiciária. Clicou aqui embaixo, simulados em PDF. Embaixo aqui tem o respectivo gabarito. E assim vai, já tem vários simulados já disponíveis aqui. Ainda tem os simulados que ainda serão realizados. Beleza? Então, é isso. Você viu aqui os pontos mais importantes. Tem alguns cursos exclusivos aqui, que são assinaturas que você pode fazer também para áreas específicas, tá? Por exemplo, eu quero fazer uma assinatura só para, quer ver? A assinatura da área de tribunais. Eu quero fazer, depois de acabar, vencer o prazo de validade da sua assinatura, você tem aqui uma assinatura só para tribunais. Você pode fazer e aí sai mais barato. Beleza? Outro espaço aqui tem agenda, tá? Com tudo o que vai ser realizado pela estratégia concursos, você clica aqui num dia aqui, ó. Tem tudo aqui, ó. Dos cursos que eu tô matriculado. Como você viu lá que eu não matriculei em TRF4. Então, aqui na agenda tem, ó, aula 3, aula 6. Tudo será disponibilizado nesta quarta-feira, 15 de maio, tá? Muito legal uma forma de você se manter atualizado, informado e organizar os seus estudos. Beleza? Pronto. Aqui tem outros recursos, mas os principais foram esses que eu te mostrei, tá? Você vem aqui, assinatura, sempre volta. Sua tela principal sempre vai ser essa daqui. Minhas assinaturas aqui, você faz matrícula, retira cursos, inclui cursos. Aqui também que você acessa os seus cursos, tá? Você pode clicar aqui também em meus cursos, vai aparecer todos os cursos que você já está matriculado. O curso também, o passo estratégico, que é o, repito, material pra revisão em PDF. As trilhas estratégicas você viu também, que é uma orientação do coaching, a gente pega pela mão e te guia passo a passo. Monitorias também com coaching, lá de estratégia, ao vivo e diários, também ficam disponíveis. E simulados. Essas são as ferramentas mais importantes, na minha opinião. Então é isso. Aqui nesse vídeo você viu a assinatura ilimitada do Estratégia Concursos por dentro, tá? Se você gostou e quer fazer a sua assinatura, é só clicar no primeiro link, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, que aí você já vai ter acesso direto à página da assinatura lá no site do Estratégia Concursos. É só clicar aqui no link da descrição, que já vai direto. Outra coisa, ficou com alguma dúvida sobre o funcionamento dessa assinatura? Deixe um comentário aqui embaixo, que eu vou ler os comentários e se for o caso eu respondo ou gravo um vídeo respondendo vários comentários de uma vez só, que realmente surgem muitas dúvidas. Por isso, eu fiz uma assinatura para te mostrar como ela é por dentro, beleza? Então se você gostou do vídeo e já acha que eu te ajudei de alguma forma a esclarecer alguma coisa para você que você estava com dúvida, clica no joinha, deixa o like. Isso para você é uma coisa simples, uma coisa rápida, mas para a gente aqui do canal que isso é muito importante, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço, tamo junto e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho